Música Eu te conheço e conheço a tua alma Conheço o mais íntimo do teu coração 10h45 da manhã O teu telefone ia tocar Para falar que o teu filho estava passando mal Nem ia ser Mas o Senhor Diga para o Danilo Que eu dei filho para morrer Mácia Diga para o Danilo Rodrigues Que o filho dele não deu essa sepultura Você tem glória aí? Tem Sabaia Rorava cheia Alabaia Tem uma autoridade na tua mão Deus falou assim Quem te ungiu a bispo foi eu Não foi os homens Quem te ungiu a bispo foi eu Levanta a mão Levanta a mão Pega, pega, pega igreja Pega Pega O Senhor está chorando por quê? Levanta a mão e dá glória O Senhor está chorando por quê? É verdade Nós já bateu o papo alguma vez? Nunca Nós já conversamos alguma vez? Nunca Isso aqui é combinado? Jamais Como é o nome do Senhor? Danilo Rodrigues Eu sou bispo e aparecida de Goiânia Música Levanta a mão e dá glória aí Terra vai Levanta a mão e solta alguma hora Solta Solta Eu estou sentindo que ele está aqui Música 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 Música